Estamos de volta com o seu jornal. Os trabalhadores apresentaram ao governo federal uma proposta para estimular o setor de autopeças no país. É o Inovar Peças, um programa nos mesmos moldes do novo regime automotivo, o Inovar Auto. O Conselho de Desenvolvimento Industrial também propôs ao Ministério do Desenvolvimento outras 14 medidas importantes para fortalecer e consolidar a cadeia de autopeças. Segundo o secretário-geral da CUT, Sérgio Nobre, representante dos trabalhadores no Conselho de Competitividade do Setor Automotivo, a discussão do Inovar Peças já está bastante avançada com o governo e a criação do programa é fundamental. Precisamos criar o Inovar Peças porque boa parte das autopeças brasileiras também estão sendo importadas. Aqueles segmentos que têm mais tecnologia, mais valor agregado, também estão vindo importados. É o mesmo conceito usado no Inovar Auto. No Inovar Auto, o governo elevou o IPI em 30% para todas as montadoras e ele vai dando abatimento desses 30% à medida em que as montadoras vão fazendo investimento em desenvolvimento. Então, nós estamos sugerindo a mesma coisa na questão de peças. O Inovar Auto faz parte do Plano Brasil Maior do governo federal, que tem como objetivo aumentar a competitividade da indústria nacional. O programa concede descontos de até 30 pontos percentuais no IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para automóveis produzidos e vendidos no país. Na Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, os trabalhadores já estão sentindo os reflexos do programa. A empresa, dentro do seu plano de estudos de investimentos para o Brasil, pensava algumas coisas diferentes, no caso até de motor, eixos. Teve que mudar os planos dessa cobrança do conteúdo nacional mínimo, dessas fases de desenvolvimento da construção do caminhão. Então, inclusive, tem eixos vindo aqui para a planta São Bernardo, motor vindo para a planta São Bernardo, que a empresa tinha estratégia de trazer importado. Segundo o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Teonílio Monteiro da Costa, o Barba, o Inovar Auto tem um impacto importante para a categoria. O programa Inovar Auto também prevê que, no mínimo, 60% da construção do carro tem que ser com produto nacional. Significa o quê? Que fortalece muito a cadeia de autopeças, o setor de eletroeletrônico, o setor de máquinas, o setor de fundição. Então, a composição da montagem do carro, que estava acontecendo a entrada de muitas peças importadas nos carros importados, hoje as empresas têm que ter, no mínimo, um conteúdo de 60% de peças nacionais no carro.